Bom pessoal, esse vídeo é pra quem quer saber aí como emitir extrato de pagamento de benefício aí do NSS. Eu tô aqui no portal Meu NSS. Aqui nesse portal você pode ter acesso a mais de 90 serviços, inclusive aí o extrato de pagamento de benefício. Eu vou mostrar pra vocês como emitir. Mas pra você fazer a emissão do seu extrato aqui, você precisa de cadastro nesse portal. Eu vou deixar esse vídeo aí na descrição, tá? E abaixo desse vídeo que você tá vendo, eu vou deixar o link desse vídeo aqui, onde eu te mostro como fazer o cadastro passo a passo. Você pode fazer esse cadastro pelo celular, ou você simplesmente pode fazer pelo site. Só você clicar aqui em cadastrar senha. Vai abrir aí a página onde você vai poder fazer o cadastro, olhando aí todos os passo a passo do vídeo. Porque é o mesmo processo, tanto pelo celular, quanto pelo site aí do Meu NSS. Então você vai fazer seu cadastro olhando o vídeo. Depois que você fez seu cadastro, você vai vir aqui, vai clicar em entrar. Você vai digitar aí seu CPF, o CPF que você cadastrou. Depois você clica em avançar. Depois você vai digitar sua senha. A mesma senha que você terminou de cadastrar. Clique em entrar agora. Pronto. Você foi redirecionado aí pra parte interna do portal Meu NSS. Aqui você vai descer um pouquinho. Você vai ver vários serviços. E dentre eles, você vai clicar aqui. Extrato de pagamento. Você vai ser redirecionado aí. Aqui tá mostrando que não tem crédito pra esse período. Porque aqui tá com início de busca de 2020. Eu não tive nenhum benefício em 2020. Então você vai clicar aqui nessa opção. Pra você selecionar aí o período que você quer o extrato de pagamento do benefício. No meu caso aí, eu recebi um benefício lá em 2017. Foi um mês apenas. Auxílio doença. Eu não tava podendo trabalhar. Então eu vou selecionar aqui o período. Foi 2017. Eu vou deixar do dia 1º de 2017. Até o mês 12, na verdade. O dia de 2017. Foi só um mês, mas eu não lembro qual período. Então você seleciona aí o seu período. Clique em buscar. Pronto. O sistema vai fazer a busca aí. Já fez a busca aí. Encontrou aqui o benefício. É o mesmo benefício, na verdade. Só que tem dois valores aí que foram pagos. E pra você emitir aí o extrato. Você vai clicar aqui em baixar PDF. Automaticamente começa a baixar. Já tá baixando aqui embaixo. Baixou. Agora eu vou clicar pra abrir. Pronto. Aí tá o extrato. E você pode imprimir. Você pode fazer o que você quiser. Tem valores e tal. E é isso aí, pessoal. É muito fácil você emitir o extrato de pagamento de benefício do NSS. Então vou deixar esse vídeo aí. E assiste o vídeo. Faz seu cadastro. Segue o passo a passo que eu mostrei. Que você vai emitir o seu extrato de pagamento de benefício facilmente. Espero ter ajudado. Se te ajudei, não se esquece. Se inscreve no canal.